Música 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 Obrigado. Eu estava com certeza. Eu estava com certeza. E isso não tem nada. Eu estava na última reunião. Eu não vi. Eu não vi. Eu era uma irmã e uma amiga. E eu estava em uma família. Eu estava em um grupo de 80. Nós nos reunimos em Portugal. Nós nos reunimos em Portugal. Nós nos reunimos com amigos. Nós nos reunimos com uma família. Um grande cara que você não fica com essas coisas, não fica com as pessoas. Eles não ficam com as pessoas, eles ficam com as famílias, não ficam com as pessoas. Nós ficamos com algumas pessoas, com as pessoas que estão vendo o que acontece. Não fica com isso. Nós ficamos com os jolos, ficamos com os jovens, com os jovens, não fica com isso. A vida é essa, para Deus e para Deus. Cada um que sabe que essa hora, quer dizer, quer dizer, não quer queira. Então, Deus vai ser mais feliz e vai se reabrir a todos os homens e todos os homens. E todos os homens que eles acham que eles morrem. E devemos ensinar, precisarmos de um curso de história, porque a vida é uma vida que é uma loucura. E nós estamos nos amados. A verdade é a verdade, a verdade é a morte. E a gente vai nos dar bem e nos dar bem. E a gente vai dar um bom bom para a sua mãe. Eu era uma amiga e a sua mãe. E a gente vai ver algumas coisas. E eu vou ter uma coisa que vai ser um bom para a sua mãe. Mas não vai ficar. E o importante é a amiga da cidade. E a gente vai dar uma amiga. E a gente vai dar um bom bom. É claro que o Sáad tem um bom trabalho, eles trabalham com amor e com amor, porque eles têm um jovem que eles gostam, e eles ajudaram muito no cinema, na televisão, na televisão e na televisão. E isso é o doutor do futebol, que ele deixa alguém que se lembra, deixa o amor de pessoas, ou se lembra. Esse é o doutor do futebol, o amor de pessoas. E Deus te abençoe a todos os homens.